E aí pessoal, beleza? IrmãoSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta que o canal IrmãoSuloHD Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu Você eu não me abalo, tá ligado mano? Você é tão desprezível quanto a água que escorre no ralo Tá ligado mano? Eu vim lá de SP, só que eu vivo ando alto tipo a NASA A casa tá pra você igual CR7, vai ser gol de bike na sua casa Tá ligado? Então entende tudo? Mano, eu vou trazer conteúdo, só tenho uma coisa pra dizer Manda o seu melhor ataque trouxa que eu tô pronto pra te responder Que normal, vem de bicicleta que eu tô de antipedal Esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo Faz um tempo que eu não rima, eu destravei a parafal Tutu, tutu, eu tenho Dudu e Edu E agora, meu mano, eu espero Falou que nem é igual Dudu e Edu Mas sigo, cê é duro pra caralho, mas cê é doce igual barba de caramelo Ai, tô puta que pariu Faz um tempo que eu não falo com meus mano, ou eu falo com o Brasil Esse cara é muito chato, pode pá Era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá Nada a ver, tá ligado nessa, você vai se fuder Falou de parafal, eu não fico descalço Meu flow é parafal, papapá, parafalso Tá ligado? Então entendo o que eu te digo Vou mostrando, mano, qualidade e eu carrego Quero que se foda nessa guerra, eu não me entrego Amasso você, suas rimas e seu ego Cês entenderam o parafalso? Eu entendi bem alto O que você falou é para, parafalso Eu tô me movendo bem, você tá tudo davado Eu acho que funcionou Bravo demais, mano, Dudu amassou nesse rádio, mano Dudu amassou nessa batalha Eu te ensino, calma que Dudu rimando Porque só é quatro fit Não funcionou porque o falso tá andando Tá ligado, mano, nessa eu vou descolachando Até porque pra mim você é pivete Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet Tá ligado? É isso que eu te digo Tá ligado, tio? E vem se não me empurra Vou mostrando como a minha rima é clássica Calma, meu caralho Cê quer falar a verdade, mano, no meio dessa plateia Não fala a verdade pra todo brasa Eu falo mal de você porque é um playboy Me repete o dia que eu dormi na sua casa Hein? Mulher da puta mesmo Se é bem escutar, eu vou gritar Se sim que quer gritar, eu vou gritar Mas se é batalha, eu uso a porrada Fala só do que você quer trocar Yeah, vem geral Então demorou Yeah Yeah Uou, 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 uou Uou, 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 uou Falou que eu sou playboy, tá ligado? Só comprava mano quando o seu nível cai Eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí Filho de mais sorteira que ainda cresceu sem pai, tá ligado? Então eu sigo nessa fita, tá ligado mano? Eu vou na batida, cara já rima uns 10 anos Sobe nessa porra e manda rima repetir Eu cresci lá na 12, tenho os mano do Alagoano Cê sabe que a rua é nóis, não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo é cheque igual, isso que é atitude de playboy Seu descriaçado, me vi a porra do seu carro E todos os seus amigos que andam contigo Eu admiro cês tão chato pra caralho Sabe, passando geral Aê, 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 aê Pedi pra começar isso que me motiva Acabando com o dedo, elevando também minha autoestima Agora eu vou te expulsar na pica Elevei meu conhecimento, virei uma máquina mortífera E pra você eu não vou perder E pode ter certeza que eu vou surpreender Porque hoje e agora eu cresci e tô robusto Acabo com você, seu fã clube vai ficar de luto Meu fã clube não deixa de ser cuzão Pra quem já morreu há anos e serve brinquedo de diversão Me vem entrar no parque, não aguenta o parque Que cê não tem altura quando a surda é ataque Cê pode ver, tá com essa de estressar Cê treinou pra caralho, mas sempre é foda de me ganhar Três meses sem batalhar E todas as vezes que eu botei meu nome na lista Eu botei você no seu lugar E posso te falar, não te falo, mas deixa eu te falar Por isso cê não vai passar Porque minha rima é em braça Única pessoa que me encontra no lugar É dona Lede e ela tá em casa Por que que eu me lembro e mano agora eu não acompanho Então agora mano cê fica sozinho Virei sua mãe desde quando te ganhei E te botei no seu cantinho Bravo demais, mano, é que bravo É nessa daqui que você perdeu Agora eu quem, o que nessa você tá sozinho Me botou no meu cantinho Mas eu só sabe dos seis caminhos Mas sabe que agora tudo vai mudar sua rota Cê é dos seis caminhos Eu vou te explicar Eu sou eixo, tranca a rua E dessa aqui não vai passar MC de mês em mês Que tá pregando a paz Quando acabar um gás Tudo bem, sou eficaz E agora cê vai virar meu freguês Não vou fazer o que cê já fez Vou fazer o que cê não faz Vessando trás E meus ideais Pelos ancestrais É tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso pra minha subida Você vai cair Aí, eu sei que eu vou colocando a minha pressão Em cima do palco eu me sinto calmo Se você é preciso Eu escrevo até um best seller Ouvindo com essa L eu escrevo um salmo E você tá na palma da mão Eu veço perdão se por acaso incomodei Mas no final da batalha vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei Best seller Tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zine e foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda Não importa se eu vendi Então, melhor cê entender seu cursão Eu sei que isso aqui não é questão de seleção Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho Ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai, que lindo amigo Tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que é que o verso cabe Eu sei que você entende que minha rima é muito mais na frente do que a sua Mas na rua ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro nesse mundo E nesse campo dentro dessa casa Mano, você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa cabe o mundo E hoje eu destruo seu porque seu planetinha nem ninguém Diz eu sei, tudo bem? Amigo, agora eu vou falar Como eu disse, já tá tudo ok Muita gente nessa vida quis botar no chão Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei Isso que é verdade, amigo Pode ter certeza que eu represento o R.A.P. Eu vim de um estado muito longe igual você Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer Na verdade não O R.J. é aqui do lado Os caras acham até que o Espírito Santo é casa Já que você veio de pertinho Melhor Se levanta de novo porque se abaixar não tem graça Tipo o Vedita, verme maldito Tem meses Se apanhou Se apanhou Eu sou o Goku Toma, uma semente dos deuses Toma, uma semente dos deuses, amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer mais casca grossa Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão? É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo o Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei, não tem posse nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimentei o corre e comprei o castelo Você compra um castelo? Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Wow 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 Soldier Você não entende? É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante XL quando eu faço rima Eu sou baleia, grande sim Mas orca assassina Você não fez rima E agora uma ova Um peito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três corcovas É dentro de uma ova Você quer falar isso? É absurdo? Mas sabe que o mundo faz triste ali pra todo mundo? Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão Cavate é ruim de rima Mas desenrola Tem mó papão Ele como, meu mano Mas é por isso agora que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog Eu sempre zonço a testa Esse é o meu amor Até acabando a energia e raciona Desliga o refletor Então esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cash com LED Então Se você é velha, pode pá Mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro Cenas lamentáveis Tudo mesmo sem voz faz coisas inimagináveis Incomparáveis Tem coisas que pros MCs São apenas reparáveis Então Como é que você continua um legado Que nunca acabou? Meu mano, você é escória Ah O cara fala tudo pra caralho É porque você ainda tá lendo a minha história Ei Toda semana é algo novo A gente pra frente do povo Fazendo todo o MC que usa a gente lá em 2014 de povo Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço Não é pelo tênis no meu pé Não é pelo mar de monstro E nós que é o monstro nesse mar Você é só o Zé Mané Eu Sou o Zé Mané Só que no mar, meu nome, eu não tô nadando Você quer falar de corrente de put Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando Tá entendendo? Rap de verdade tá ligado que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasgar essa porra É dinheiro pra minha família Faço a rima pesada, bolada Sabe por que que rima na hora e eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo, aliado? Tá estudado? Tá jogado, inteligente Continua cantando monstro Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente Eu percebi, pô Cê sabe que eu nunca fujo do perigo Só encosto o Tizu Todo mundo me ama o livro Mas todos os notários carregaram comigo Hein? Nunca mataram comigo de verdade Cê não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá que você tá encostando em mim Só que rima não vou ser não é eficaz Essa Tizu não é arte da guerra Racionais Essa é a fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco Agora na sessão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do desce do salto Você não é a perfeição Eu não sou a perfeição Mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Hein? Cê entendeu? É tipo racionais Tudo bom Mas eu perdi a minha parte pela fórmula Tá me abriguando aqui de furo a moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo Eu sou clube, nem moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo ou piada? Na humildade Eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é o mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora meu espírito santo Ele é Flamengo Lá em São Paulo Cê vira corintiano? Hein? Não tô entendendo Manuel, acabo com a sua vida Então rapaziada Acho que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta Aqui do canal Meu slogan Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau